Eu sou o tema, eu já conheço, a mesma semana que eu decorar Eu sou o tema, eu já conheço, a mesma semana que eu decorar A minha novela quando chega, é sempre um osso duro pra gostar Eu sou o tema, eu já conheço, a mesma semana que eu decorar Eu sou o tema, eu já conheço, a mesma semana que eu decorar Eu sou o tema, eu já conheço, a mesma semana que eu decorar Amém. 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 Amém.